Oi, hoje eu vou falar sobre Rocky, um lutador. Então agora voltamos para o vídeo e vou falar sobre o filme do Rocky. Um dos melhores filmes que eu já vi também, né? O Rocky todo tem seis filmes, ou sete, acho que seis, contando com o Creed, né? O filme contando com o Creed eu acho que é sete. E esse filme fala sobre um lutador que não consegue progredir, que fica lutando só em porões, assim. Lutas, não é aquelas lutas famosas, né? Ele não tem um... um... ai, me falhou a palavra... Um treinador eficiente pra ele, ele treina sozinho, com maus hábitos e coisas assim. Só que ele é apaixonado por uma tal de Adrian, que todo mundo deve conhecer, que é o grande amor da vida dele. Ele foi muito apaixonado por essa Adrian, só que ela era muito tímida e trabalhava numa pet shop. Porém, ele é o melhor amigo do irmão dela, que é o Pauly, que é uma pessoa meio desprezível, assim, que ninguém gosta. Então ele... o Apollo Creed, mudando um pouco de assunto, assim... O Apollo Creed é um baita lutador muito, muito famoso. E ele tá procurando um pouco de publicidade pra ele, e ele inventa uma luta pra dar oportunidade pra uma pessoa nova. E ele vê no caderninho dele, Barroque Balboa, o garanhão italiano. Uma boa ideia, né? Só que ele tá muito confiante, porque ele é uma pessoa bem... cheia de si, assim, ele é até arrogante. Mas o treinador do Apollo diz, não, esse cara não vai ser muito fácil. Ele tem uma pata do sul, que é um canhoto muito forte. Então o Apollo vai mesmo assim, e o Rock, de primeira, não aceita essa oportunidade. Porém, no decorrer do filme, ele diz, não, é uma oportunidade que eu tenho pra crescer. E o Mickey, que é um treinador que tinha na academia dele, se oferece a ser o treinador dele pra lutar com o Apollo. Mas como ele nunca deu bola pra ele, ele fica um pouco... meio assim, né? Bota o Mickey de lado, mas depois viram grandes amigos. E ele acaba saindo na ação de graça com a Adrian, mas forçada pelo irmão Pauly, né? Mas eles vão patinar no gênero, ele fica falando umas coisas lá pra ela. Porque ele é bem engraçado, né? E ele é bem sozinho também, não tem ninguém. E os dois começam a namorar, ficam firmes namorando. E no final, o Rock fica com muito medo de lutar com o Apollo, mas luta. E é uma luta maravilhosa, não vou contar o resultado da luta, vai ficar no suspense pra vocês assistirem. E é isso, ele fica namorando com a Adrian. E é isso que eu acho que eu tinha pra contar sobre o Rock. Vale muito a pena ver todos. E esse também teve Oscar, esse filme... melhor filme de 1976. Vale muito a pena, pessoal. Tchau! Vamos lá.